Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Se falar que foi o nascimento do filho e tem mais de um, aí fica ruim, né? Tem gente que não sabe o dia que teve o encontro com Jesus, que cresceu numa casa cristã, se deu por crente. A gente não sabe uma data. Não dá para falar que foi o dia que o Senhor Jesus encontrou a história. Vou fazer uma pergunta mais fácil. Qual que é o seu prato preferido? Tem que escolher um. É feijoada, churrasco ou pizza? Qual sua cor favorita? Por que eu estou dizendo isso, né? A gente aprendeu a perguntar com o nosso próprio Deus. Um Deus onisciente, ele, logo ali no Éden, quando seus primeiros filhos desobedecem e fogem, Deus, o próprio Deus faz uma pergunta. Onde vocês estão? Onde você está? E as perguntas, elas fazem isso. O Senhor Jesus vem fazendo muitas perguntas. Quem me tocou? O que quer que eu te faça? As perguntas, ele tem esse poder de visitar a minha e a sua mente, o meu e o seu coração e fazer a gente encontrar uma resposta. As perguntas, elas demandam, elas causam reflexão e demandam explicação, a resposta de alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque os temas aqui da nossa igreja, estão ali atrás, hoje tem um tapume que está tampando lá, por causa dos eventos que a gente fez, ele continua ali. Mas os temas da nossa igreja, eles estão estampados ali, que é a adoração, a edificação, a evangelização e o acolhimento. Esses são os grandes temas que a gente tem na nossa igrejinha, nosso alvo, para a gente servir, nessas áreas especialmente. Crendo o que descreve a fé. E hoje, quem estava aqui de manhã? Hoje de manhã nós ouvimos Deus falar sobre que Jesus está voltando. E ouvimos aqui, hoje cantamos aqui, sobre a volta do Senhor Jesus. E a passagem que eu queria meditar com vocês, vai juntar um pouco disso tudo que eu falei. Eu quero te convidar a gente a fazer perguntas para o texto, para que de forma pedagógica o texto fale com a gente. É uma passagem que ela está plantada num trecho escatológico das escrituras, que a gente, às vezes, eu não dou conta de conversar sobre isso, porque o tema é delicado. Mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Inesperadamente, certamente e gloriosamente, ele irá voltar. E nessa passagem diz para a gente se preparar, estejam preparados. Só que esse tema foi abordado pela manhã. Eu queria abordar uma dessas pernas dos temas da nossa igreja, que é a evangelização. Enquanto o Senhor Jesus não volta, o que a gente pode fazer? E se for isso, de se gastar para levar o evangelho para outros, eu quero te convidar a fazer perguntas para um texto essa noite, e ele explicando para a gente, o próprio Deus, na palavra, e explicando para a gente. Tudo bem? Vamos juntos, então, ao evangelho de Marcos, no capítulo 13. A gente lê apenas um versinho das escrituras. Marcos 13. Marcos 13. Marcos 13, nós vamos ler apenas o versinho 10. Eu vou ler uma primeira vez. E todos vocês juntos, uma segunda vez, por favor. A passagem diz assim. Mas é necessário que, primeiro, o evangelho seja pregado a todas as nações. Vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos. Meu Deus querido, Pai amado. Hora do Senhor, Deus. Esse tempo aqui é a hora que a gente se cala e o Senhor fala, Deus. Então, desce nesse lugar, se levanta do texto aqui e apresenta o teu próprio filho para a gente nessa noite, porque só isso e é isso que vai transformar a nossa história a partir de hoje, Deus. Então, vem nos visita aqui com a tua presença para que a gente perceba que Deus passou por aqui essa noite. Essa é a nossa oração sincera. em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, convidei, então, a gente para fazer essas perguntas para o texto. Eu queria fazer, então, uma primeira pergunta para o texto. Pensando em evangelização, o texto diz, mas que é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Eu queria fazer uma pergunta para o texto. A primeira pergunta é, o que pregar? O que pregar? A gente aprende aqui na igreja, vocês que têm mais tempo de igreja do que eu, nas salinhas de ABD, um dos professores tenta explicar para a gente o que é o evangelho. Como é que eles falam? O evangelho é? Uma boa nova. Uma boa nova. Mas a gente não fala assim, porque a gente tem um idioma de igreja. O jeito que a gente conversa, a gente fala que é o quê? Uma boa nova significa o quê? Uma boa notícia. Eu sou carente, vocês podem participar. O que é o evangelho? Uma boa nova. Imagina uma conversa, eu tenho uma boa nova para te contar. Como que a gente fala? Chão de fábrica. A gente conversando. Menina, eu tenho uma boa notícia para te dar. Então, o evangelho seria uma boa notícia. Então, o evangelho é uma boa notícia. Se o evangelho é uma boa notícia, e não antes, o que a gente faz com as boas notícias? Meu filho vai casar. Meu filho vai casar. Deus serve, vai casar. Desencalhou, glória a Deus. Vai casar. Meu filho passou no vestibular. Entrou na universidade que queria. Federal. Não pagam mais mensalidade. Glória a Deus. Meu esposo foi curado do câncer. Fez uma cirurgia. Fez um novo exame. Sumiu. Não tem mais câncer. Glória a Deus. Boa notícia. Encontrei a cura do câncer. Boa notícia. Se as boas notícias, o que você faz com ela? Ela é ruim demais sozinha. A boa notícia, ela é boa de contar para os outros. Fala, rapaz, tem um babado aqui para te contar. Aconteceu. E você dá a boa notícia. Voltamos, então. Se o evangelho, ele é uma boa notícia, por que que eu e você, a gente não prega o evangelho? Porque se ele é uma boa notícia, como que não te dá um quente e quando você encontra alguém e fala, rapaz, eu tenho um negócio para te contar. Tem solução para o seu problema. Tem solução para o seu casamento. Tem um Deus que entrou na história e veio. Se o evangelho é uma boa notícia, a gente deveria ter uma expectativa de dar essa boa notícia para as pessoas. Mas aqui tem um porém grave. Se eu e você, a gente não está dando essa notícia para as pessoas, talvez seja porque ele não é uma boa notícia. Porque se fosse uma grande notícia, a gente daria essa notícia. Se a gente não está falando, talvez porque não seja tão uma boa notícia assim. E aí é porque a gente não entendeu, na magnitude, o que que é o evangelho. E se a gente, aqui o texto diz, a pergunta que a gente fez para o texto é, o que pregar? Qual a resposta do texto? Mas é necessário que, primeiro, o evangelho seja pregado. Então, o que pregar? Nós vamos pregar o evangelho. Mas, então, a gente está entendendo que é uma boa notícia. Mas o que que é o evangelho? Porque, às vezes, a gente... É uma boa notícia, mas o que que é o evangelho? Aqui tem alguns riscos, né? Há missiólogos que falam isso, que a má compreensão do que é o evangelho atrapalha a gente a anunciar o evangelho. Por exemplo, o evangelho não é você. E eu entendo quem fala isso. Tem gente que explica, assim, como que você vai anunciar o Senhor Jesus para as pessoas. Fala como que você era. Fala como que você virou. E como que você está agora, depois do Senhor Jesus. Só que o evangelho não é sobre eu e você. Falar de você não é falar o evangelho. Não adianta. Agora, às vezes, você não fala de você, mas você fala assim, Rapaz, você tem que ir na minha igrejinha para ouvir o meu pastor pregar. O homem é pipoco. Fogo e poder. Você tem que ir lá ouvir. Quando ele prega, o céu desce. É o meu pastorzão. Você tem que ir lá. Pregar o pastor não é pregar o evangelho. Você não pode, não precisa e não deve falar de você, porque eu e você, nós não somos o evangelho. Você não pode anunciar uma pessoa dizendo, você precisa ouvir esse pregador. Mas também, você não pode dizer que o evangelho, e isso, às vezes, acontece com a gente, que é você anunciar a sua denominação. Não, não vai no metodista, não vai na assembleia. Você tem que ir na presbiteriana. É lá que eles comem a Bíblia com farinha. Eles são meio sorveterianos, mas, assim, não canta, mas explica o texto. Então, você tem que ir lá e as outras, não. Porque é muita prosperidade, é muita... Você tem que ir na presbitex. É ali que o pau quebra. Você tem que ir nela. Você não está pregando o evangelho. Você está falando da denominação. Muitas vezes, eu sou missionário e trabalho com os missionários. Muitas vezes, esse missiólogo diz isso, que, às vezes, essa má compreensão do evangelho, chega às pessoas a dizer o seguinte, o evangelho entrou na Indonésia. Era um país fechado, o evangelho agora entrou na Indonésia. O que ele está querendo dizer, na verdade? Um missionário foi para a Indonésia para tentar falar do Senhor Jesus. Um missionário ir na Indonésia não quer dizer que o evangelho chegou na Indonésia. O missionário entrar não entrou no evangelho. O que é o evangelho? Qual é o conteúdo do evangelho? E aí, a gente tem aqui um texto que é muito famoso, que a gente lembra. E depois que o Senhor Jesus morreu, e ele ressuscitou, tem dois amigos que estão andando no caminho de uma cidade para outra. E eles estão tristes, achando que aquele homem que veio seria um grande libertador. E quando ele é morto na cruz do Calvário, a casa caiu. Eles perderam. Eles só não tinham jeito. Então, eles estavam tristes, andando de uma cidade para outra, fofocando sobre esse assunto, falando, rapaz, mas que pena. Coisa chateada. E aparece o próprio Senhor Jesus, a paisana, disfarçado. Não sabia que era ele. Ele aparece e começa a andar junto com os dois. E ele pergunta, vocês estão conversando de quê? E ele fala, rapaz, só você, Zé, que não está sabendo o que aconteceu aqui, não? Está todo mundo falando disso. Que ele veio e tal, a gente achou que era. E ele falou assim, mas vocês são muito lentos para entender. E diz o texto, que ele explica assim, em Lucas 24, 17. E começando, o próprio Senhor Jesus ressurreto, tá? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, o próprio Senhor Jesus, o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa. Quem é essa pessoa? O Evangelho é Jesus. O próprio Jesus, ressurreto diante de dois homens, ele não fala, sou eu, eu estou aqui. Ele pega o texto, a Bíblia, e começa no texto a mostrar tudo o que tinha a respeito dele na palavra. Como que nós vamos pregar? O que nós vamos pregar? Nós vamos pregar o Evangelho. O Evangelho. O assunto das Escrituras é uma pessoa. A pessoa é Jesus. O que eu vou pregar? O Evangelho. Aí é o seguinte, eu estou vendo que tem gente de toda a idade aqui. Quem aqui pegou o leite, entregava em garrafa de vidro? Levanta a mão. Entrega o olho aí. O leite vinha em garrafa de vidro. Às vezes eu deixava na porta de casa, às vezes você tinha que encomendar, o leite vinha na garrafa de vidro. Aí agora já pega a minha geração aqui. Quem que pegou o leite no saquinho de leite da Gogó? Ah, Brasil aí. Nós estamos juntos aí. 77, 80, para trás, para mais e para menos. O leite veio. Só que agora, os nossos filhos, como é que está o leite? O leite está esnobíssimo. Ele vem na caixa, tetrapec. O leite vem na caixa, quadrada, às vezes arredondada. Tetrapec, firme, rígida. O que está sendo vendido? Na garrafa, no saquinho ou na caixa? Leite, 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 leite. O que nós vamos pregar? O conteúdo, não importa a forma. Você vai entregar a mensagem do Senhor Jesus numa caixa, tetrapec? Entrega. Vai lá. Você vai entregar ao Senhor Jesus o conteúdo num saquinho de leite? Que é o que você tem para dar. A sua conversa é uma conversa simples. Você entrega. Você vai entregar na garrafa de vidro? Você entrega. Não importa como que eu e você nós vamos falar. O que nós vamos pregar? Nós vamos pregar o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é uma pessoa. Como que eu vou falar? Do seu jeito. Do seu jeito. Eu vou falar o meu. Muitos de vocês conhecem. Eu sou missionário. O meu trabalho é o missionário de missionários. Então, a maior parte do meu tempo, eu estou com crente. E eu preciso pregar para a crente. Também o evangelho. Mas, quando eu quero, eu tenho oportunidades de pregar para descrentes, aí é a hora que eu fico mais feliz e falar do Senhor Jesus para quem não conhece o Senhor Jesus. E, normalmente, eu faço isso quando eu estou comprando alguma coisa. Na hora que eu estou pagando alguma coisa, comprando os presentes caros para a Nanda. Amém, irmãos? Ou abastecendo o carro, ou fazendo alguma coisa. É quando eu estou com um cartão de crédito ali, na valha, passando. Então, eu desenvolvi o meu método de falar do Senhor Jesus. Ridículo, mas é um método que eu criei para me ajudar sempre a falar do Senhor Jesus. O que eu faço? Na hora que eu vou pagar a conta, eu pego o meu cartão de crédito e mostro. Crédito ou débito? Eu falo todas as vezes, que eu olho para esse cartão, lembro de uma pessoa. Fico calado esperando a pessoa perguntar quem. Se a pessoa não perguntar quem, eu falo, eu vou te contar quem. Todas as vezes que eu olho para esse cartão de crédito, eu lembro do Senhor Jesus. Fico calado esperando ele perguntar. Se ele não pergunta porquê, eu falo, eu vou te contar porquê. Todas as vezes que eu olho para esse cartão de crédito, eu lembro do Senhor Jesus, porque esse cartão, ele tem pago as minhas dívidas. O Senhor Jesus pagou todos os meus e todos os seus pecados na cruz do Calvário. Fala que é para presente. É o que eu dou conta de falar. Eu criei esse método e falo todas as vezes. Só que eu sou frouxo como você. Eu tenho vergonha de falar do Senhor Jesus. Então, eu tentei fazer esse método, puxado pelo gatilho do próprio cartão, para eu ficar constrangido para falar. Mas eu tenho medo de homens. Eu tenho medo de gente. Eu tenho medo da opinião dos outros. Eu luto com esse pecado há anos. O que aconteceu certa vez? Eu fui aqui em Anápolis para um congresso missionário e, na volta, um teólogó, teólogo, cabeção, teólogo, estudo escritura, tá? Cabeção. Ele falou assim, Carlito, você está indo para Brasília? Eu falei, estou. Ele falou, você me dá uma carona? Eu falei, demais, dá conta. Estou sozinho. Vamos nós dois. E, beleza. Teólogo, cabeção, até a cabeça dele era grande mesmo. Cabeção. Sentou do meu lado aqui. Eu vi que eu não tinha abastecido o carro. Eu falei, você se importa de eu abastecer? Dele, não? Pode parar. Parei para abastecer. Peguei o cartão de crédito. Seu Francisco chegou aqui com a tagzinha escrito Francisco. Encostou aqui. Olhei para o cartão. Olhei para o teólogo e falei, não vou falar. Não vou falar. É mico. Na frente dele eu não vou falar. Na frente do teólogo eu pregar desse jeito, o evangelho. Aí falei, não vou falar. Fiquei pensando aqui. Segundo. Estudei para o segundo. Não vou falar. Não vou falar. Eu falei, você quer saber? Eu dormi com Deus. Não vou dormir com esse cara aqui. Eu vou ficar com vergonha de Deus no final. Então, eu vou falar. Fiquei meio de lado aqui. Olhei lá para o senhor Francisco. Falei, senhor Francisco. Todas as vezes que eu olho para esse cartão aqui eu lembro de uma pessoa. O senhor Francisco perguntou, quem? Falei, o senhor é Jesus. Ele falou, por quê? Falei, esse cartão tem pago as minhas contas. O senhor Francisco. E o senhor Jesus pagou todos os meus e todos os seus pecados. Arrubaram. Rapaz, o senhor Francisco começou a chorar com o pedista. Ele falou, rapaz, era a palavra que eu precisava ouvir hoje. Obrigado por essa palavra. Eu constrangido, que eu estava com vergonha do cara. E ousei dar aquela notícia do meu jeito. O que pregar? O evangelho. Como? Do seu jeito. Fala do senhor Jesus de alguma forma para as pessoas. Porque às vezes é aquilo que eu preciso ouvir. Vou contar mais uma para vocês. Eu e a Nanda, a gente foi para a Argentina. Quem que é inimigo de brasileiro? Argentina. Nós fomos para qual companhia aérea? Aerolíneas argentinas. Nós voltamos, bagagem, passagem de avião é cara ou barata? Cara. No pior lugar, no pior avião, não tem comida mais, não tem nada. Então, é um ônibus aquele negócio. Aí pegamos, e argentino, edita aí o vídeo quando for passar lá. E aí, a gente foi. Na volta, a minha mala não chegou. Aí eu e a Nanda, aeroporto de Brasília, já de noite, e a esteira girando aqui, a minha mala não chegava. E o menino gritando, e o saguão esvaziou, e o menino brincando, e a Fernanda, what? Eu falei, não tem bagagem. Bagagem. Esperando, esteira rolando. Aí eu estou aqui, cheio da razão, porque eu paguei. Estou esperando a minha bagagem. Pelo menos era de volta, para casa. Não chega a minha bagagem. Argentina, a companhia. Eu chegando em casa, eu estava aqui pensando, rapaz, eu tenho muito argumento para acabar com essa mulher agora. Eu fui para o balcão, cuspindo marimbondo. Só que aí outra pessoa foi atendida à minha frente, e foi o tempo de Deus derreter meu coração. Aí ele falou, rapaz, você tem o evangelho? Especialmente argentinos. E aí, eu tentando do meu jeito, o importante é o leite, não importa a forma, eu com ódio daquela mulher, e constrangido, porque eu estava com raiva dela e da companhia, e depois já constrangido por Deus, eu falei assim, Alessandra, o nome da minha irmã, eu falei, Alessandra, essa mala tem dono, ela está extraviada, ela está perdida em algum lugar, mas ela tem dono. Essa é a minha história, Alessandra. Eu era igualzinho a essa mala. Eu sempre tive um dono, eu estava perdido, por vinte e tantos anos perdido. até que o dono fez essa requisição que eu estou fazendo com você aqui agora, e falou, essa mala é minha, essa mala é minha, e ele me resgatou. Se eu conseguir achar essa mala, você me devolve, o importante era você saber disso. Ela chorou também, falou, obrigado, senhor, eu falei, deixa eu ir embora. Eu também comecei a chorar, fui embora. Por quê? O que nós vamos pregar? O evangelho. Como? Dá-se os pulos, fala de algum jeito. Um missionário que eu visitei uma vez para uma tribo indígena com ele, ele tinha uma picape e ele botou um adesivo atrás na picape dele, guiado pelo quarto homem da fornalha. Espetacular, guiado pelo quarto homem da fornalha. O freitista vai abastecer aqui e ele fala, quem é o quarto homem da fornalha? Ele fala, rapaz, completa. E começava aqui a falar, teve um fogo, teve uma história, teve uns amigos, teve uns guardas, teve um negócio, teve uma adoração. E ele adorava, era Jesus, glória a Deus. Eu falei, rapaz, esse cara é brilhante. O que pregar? O evangelho. O evangelho é uma pessoa, é Jesus. Fala dele do seu jeito, irmã. Fala dele do seu jeito. Vai no seu tom aí. Amém, irmãos? Eu pergunto, vocês me ajudam na carência. O que pregar? O evangelho. Foi fraco. O que pregar? Segunda pergunta. Vamos perguntar uma outra coisa para o texto aqui. À medida que vocês dormiram, eu paro de perguntar. O que pregar o evangelho? Segunda pergunta. Por que pregar? O texto falou, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado. Entendemos. Segunda pergunta. Por que pregar? Aí o texto diz, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado. Dois significados. De necessidade e de autoridade. É necessário que primeiro o evangelho seja pregado. Dois significados. De necessidade e de autoridade. De necessidade. Eu me lembrei aqui, minha amiga aqui, missionária, está aqui. Eu a visitei lá em São Gabriel da Cachoeira e também lá onde ela trabalhou entre os indígenas. E o Rio Negro. Eu me lembrei dessa história do Rio Negro. Não é um fato acontecido. É uma ilustração que veio à mente uma vez, estando lá. O Rio Negro é um rio com cor de Coca-Cola. Muito caudaloso. Muitas cachoeiras, escorredeiras. A cidade de São Gabriel da Cachoeira é uma cidade 98% povoada por indígenas, militares e nós. Um ou outro que aparece lá. Então, muitos indígenas, eles já vêm das aldeias, das tribos e muitos já moram ali. Então, eles têm um hábito indígena e meio cidade. Então, imagine comigo. Eu estou na beira do Rio Negro. Uma daquelas mulheres indígenas que estão lavando roupa ali. Então, elas estão na beira do rio, seguindo o método antigo, mas já usando algum sabão moderno. E os indiozinhos do lado dela, que o menino fica brincando do lado da mãe, lavando a roupa. E eles estão na beira do Rio Negro, com aquelas pedras escorregadias. Ela está lavando roupa, misturou com aquele sabão. Um daqueles meninos escorrega na pedra e começa a ser levado pelas aquelas águas caudalosas do Rio Negro. E a hora que ele respira, a hora baixa. A hora que ele respira, uma criança. O Rio Negro é muito navegável. A gente usa umas embarcações lá, chamadas voadeiras. Você vê com um motorzinho de polpa aqui. Você vai navegando. Os índios têm, o de rabeta, os missionários têm. É ali. Imagina que você está passando no Rio Negro, com o seu motor de rabeta aqui, e você vê esse menino sendo engolido. Ora, respira, ora afoga, ora afoga. É prudente você desviar sua rota, desacelerar o motor, estender a mão e ajudar esse menino, ou não? Se você não faz isso, você é louco, no mínimo. Porque tem uma necessidade ali diante de você. O menino está agonizando. Ele não dá conta. Ele sozinho. Ele é uma criança, ele não sabe nadar, e está sendo engolido por um rio nervoso. Isso é exatamente o que acontece comigo e com vocês. Eu e vocês estamos dentro de um barco seguro, salvos em Cristo Jesus. A gente vê as pessoas que não têm condições. Eles não vão entender, a não ser que você estenda a mão. Há uma necessidade. Eles estão gritando, socorro! Fala de Jesus para mim! E a gente passa do lado desse menino no Rio Negro, no meu trabalho, na sua família, na cidade, e não estica a mão. Não estica a mão. A gente passa e segue a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. E pessoas estão morrendo e sendo levadas pelas águas do Rio Negro. Há uma necessidade. Imagine vocês, nós temos bombeiros aqui na igreja. Imagine vocês, a vocação do bombeiro é salvar. É apagar fogo. É estar pronto o caos. Da onde todo mundo corre, ele corre e para. O bombeiro. Imagina você ligar para bombeiros e falar assim, está pegando fogo na minha casa. Ele fala, vou nada, vou nada. Um calor desse, vou nada. Vou não. Se vira aí, pega um balde d'água, chama... Vou não, cospe. Mas eu não vou, eu não vou. Quando o bombeiro não vai, aí ficou ruim demais, não ficou não, irmão. O que é o último grito? Quando o crente não prega, aí a casa caiu. Não tem solução. Se a gente não pregar, por que tem que pregar? Porque é necessário. Há um grito de socorro lá fora, falando, fala de Jesus para mim. Pelo amor de Deus. Deus que ele nem sabe qual é. Fala de Jesus para mim. Por que pregar? Não só por essa necessidade, mas no sentido de autoridade. Porque Deus falou que toda autoridade foi dada para ele. E ele falou, agora vocês vão. E prega o evangelho. A toda criatura. Ide e anunciai o evangelho. Queridos, vocês se lembram do episódio? Em que no começo da história, o próprio Deus, pelo poder da voz dele, ele olhou o alto para algum lugar e disse, com a voz dele, haja luz na criação. Deus disse, haja luz. Pum! O sol apareceu, uma bola de fogo, os luminários, tudo, ou a turma cruzou o braço e falou, vou nada. Ficar uma bola de fogo quente, esquentando, não apaga, é a terra que roda. O sol está queimando, sem parar. Vou nada. Ou o sol obedeceu. E rapidamente se encandeceu, rapidamente se estruturou, e está aí até hoje, iluminando e esquentando. Então, na criação, há uma voz que falou assim, haja luz, a luz obedeceu. Tudo bem. Vamos para outra força. Vamos para a força da natureza agora. Na tribulação, um episódio que o Senhor Jesus está navegando num barquinho, há uma situação, começa a ter muito vento e muita tempestade, muito temporal, chamam ele, homem de pequena fé e tal. Deus, o próprio Senhor Jesus, fala. Com coisas indomáveis. Vento forte, maremoto. Ele diz, mar, vento, emudeste, cala. Cala, para, 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 para. O mar continuou revolto, falando, conversa, rapaz, deixa eu quebrar o pau aqui. Está chovendo, sopra vento. Ou o vento parou. O mar virou espelho. Então, a criação obedeceu a voz de Deus. Então, essa tribulação aqui também obedeceu a voz de Deus. Então, me dá um salto aqui agora. Um amigo de Jesus morre, ele atrasa para chegar, atrasa propositalmente, chega, as irmãs falam, não vai lá não, já está fedendo. Ele chega depois de quatro dias e ele diz, Lázaro, vem para fora. Lázaro ficou lá deitado, gelado? Não. Ele levantou e foi. A própria ressurreição obedeceu a voz. Então, há uma voz poderosa que manda o sol aparecer, só aparece, que manda o mar deitar, o mar deita, que manda morto levantar, levanta. Essa voz, fala comigo e com você aqui nessa noite, é necessário pregar o evangelho. Ele está falando que é para ele, para você pregar. Aí vai, eu e você, e não vai obedecer, não. Pouco. Porque essa voz, ela tem autoridade para falar para mim e para você, para a gente obedecer. O que nós vamos pregar? O evangelho. Por que nós vamos pregar? Porque é necessário. Amém, irmãos? O que pregar? Por que pregar? Porque é necessário. Terceira pergunta. Quando pregar? E o texto diz assim, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Lembra que eu falei que é um texto escatológico, então ele encoraja isso aqui que a gente tem que anunciar. O Senhor Jesus vai vir, mas a gente tem que anunciar esse evangelho. Então aqui o significado, quando nós vamos pregar? Primeiro, no sentido de prioridade, em três aspectos. Em três aspectos. Tempo, posição e honra. Tempo é como se fosse, se você tem, uma vez eu contei isso para vocês, quem aqui ferver o leite sabe. Como é que é ferver leite? Você pega uma vasilha de leite, você bota para ferver o leite. Você está olhando para ela dez minutos, o leite não ferve. Você vira um segundo, o leite derrama. Esse é o leite. E aí gruda naquele fogão e naquele trem. Quem já ferveu o leite, ele suptou, sabe como é que eu estou falando. Tem várias técnicas, nenhuma funciona. Ele vai vencer sempre. Então o leite está fervendo. Se você tem o leite fervendo, você tem que ficar de olho nele, senão vai dar B.O. e você tem um menino que vai cair de cabeça, no chão, seu irmão, o que você faz primeiro? Você cuida do leite ou o crânio? O crânio, né? Eu sei que você está de mal do seu irmão aí, perdoa, e vai lá salvar ele. Depois a gente limpa junto o fogão. Primeiro a cabeça do menino. O leite, depois a gente esfrega. A gente dá algum jeito. Porque é prioridade. Nesse sentido de tempo, o Luca, meu filho aqui de cinco anos, ele foi crescendo em alguma maturidade e ele começou a notar no trânsito alguns carros diferentes. E ele foi identificando os carros diferentes, e falou assim, por que aquele carro tem aquela luz na cabeça dele? Eu falei, bombeiro, filho. De aquela cor? Eu falei, bombeiro, bombeiro. Mas por que é daquele jeito, com aquela cruz, com aquele negócio? Eu falei, bombeiro, filho. Por que você deixou passar? Por que tem a sirene? Eu falei, filho, o bombeiro, ele precisa passar aqui. Ele toca isso para poder passar na frente. Aí ele viu o outro carro, outro dia, meio azul com branco. Ele falou, aquele ali. Eu falei, polícia, polícia. E por que o senhor deixou passar também? Polícia, meu filho. Na hora que ligou aqui, sem ligar a sirene, já me dá medo com a sirene. Você sai da frente e deixa a polícia passar. E aquele ali, ambulância, filho. Ambulância. Ambulância. Eu falei, mas por que, pai, que tem que deixar passar? Eu falei, filho, a ambulância, ela está carregando alguém. Essa pessoa está doente. Essa pessoa está precisando ir rápido para o hospital. Se não chega lá, ela morre. Então, precisa da prioridade. Você deixa ela passar, porque aquele ali é casa de vida ou morte. O policial, ele está indo salvar uma família de um bandido, que quer maltratar um bandido. Poderia estar querendo pegar a sua irmãzinha, fazer alguma coisa. É uma questão de vida também. E os outros, a mesma coisa. Esse é o sentido do texto aqui. Quando que nós vamos pegar o evangelho? Mas é necessário que primeiro, no sentido de prioridade, o evangelho seja pregado primeiro. Por quê? Porque a questão de vida ou morte. Se você não falar, corre o risco de passar da hora. E se passar da hora, não tem mais solução. Não tem mais jeito. Houve um episódio em que um rico tinha um mendigo que morava na porta da casa dele e que depois que morreu, diz o texto que o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. E que depois o rico no inferno, fica querendo ir para a glória. E fala, não, aqui está quente demais. Falando com Deus, Deus, manda ele molhar o dedo aí na água e vir aqui, porque deu ruim. É tormento aqui. Não tem jeito. Ele fala, não tem jeito, tem um abismo aqui entre você. Não tem jeito mais. Quem veio, quem não veio, não vem mais. Não tem mais jeito para isso. Passou da hora. Não é igual a promoção de melancia que está 10 reais e vai ali no dono de casa. E chegou lá, mas acabou a promoção. Passou da hora. Não tem jeito. Aqui nesse sentido de prioridade, que é, se não falar, não dá tempo mais depois. no sentido de tempo. Mas não só de tempo, mas também de posição. Que é quando você faz, por exemplo, se é que você faz, eu gosto muito, de listas. Eu sou doido da lista. Eu faço lista. O que eu vou fazer? Porque para mim tem um gozo espiritual em você ticar falando, fiz, fiz. Eu risco em cima, assim, falo, feito, feito, feito. Vou apagando das notas aqui do celular. Então, as listas você faz por ordem de prioridade. Eu tenho que fazer isso aqui primeiro por horário. Isso aqui primeiro, por exemplo, eu tenho certeza, eu tenho certeza que na sua lista de orçamento, a primeira coisa que está lá é o dízimo, não é, irmão? Amém? Primeira coisa que está lá na sua lista, você recebe o sustentão, você fala o dízimo, não é? Porque o dízimo tem prioridade. Ele está na cabeça ali. É a primeira coisa que a gente tira ali é o dízimo. Esse aqui é o sentido do texto. Não só de tempo, porque passa da hora, mas em posição. O que você vai falar? Isso vem primeiro. Você tem que fazer isso primeiro. Se você não tem muito tempo, não tem tanta oportunidade, a primeira coisa que você tem que fazer é falar do Senhor Jesus. Porque é necessário e quando primeiro você fala dois minutos no elevador, é o tempo que você tem. Você tem que arrumar um jeito de falar do Senhor Jesus. É da natureza do crente querer dar essa boa notícia para as pessoas. Não só em tempo, não só em posição, o último sentido aqui é de honra. Honra. Eu trabalhei com meu pai e eu pagava as contas do banco. Eu era o menino de pagar as contas do banco. E eu ia de bicicleta no centro de indústria com calhamaço no Banco Itaú para pagar. E eu não gostava daquela tarefa, obviamente, eu queria só a recompensa. E as filas de banco eram muito grandes. Hoje em dia não tem mais banco. Não tem nem fila, não sei mais como é. Eu não vou em banco mais, graças a Deus. E aí eu ia no banco com calhamaço e boleto do papai para pagar. E eu ficava na fila aqui louco para poder liberar, jogar bola, mandar de bicicleta. A hora que ia chegando chegava um senhorzinho. Porque chegava, eu não posso negar que eu não era de Jesus ainda, então me dava um ódio interno aqui. Eu pedia a morte de todos os idosos. Aí tinha que deixar passar, que é idoso. Aí não pode passar. Está tranquilo? Está tranquilo? Passar. E o idoso, ele era usado como arma de ataque de algumas empresas. Porque as empresas sabiam que eles tinham prioridade. Algumas empresas contratavam os idosos só para pagar boleto. Porque se furar a fila já volta logo. Aí eu ficava aqui, na minha cabeça, pensando isso. Esperei. A hora que ia sair no velhinho, chega uma grávida. Aí a grávida chega com a barriga que é tamanho e você fala, não, coração. E é isso, depois de você. E o cara é velhinho e a outra é grávida. Qual é o sentido do texto aqui? Quando nós vamos pregar o Evangelho? Primeiro, no sentido de honra. Uma pessoa idosa, entope, Carlitos. Você está louco? Esse homem viveu três vidas dentro da sua? Deixa de ser Zé. Sai da frente. Deixa esse homem pagar. Esse homem está cansado. Esse homem trabalhou a vida toda. Você tem que esperar mesmo, rapaz. Deixa esse homem passar aqui. Chega uma mulher grávida. Porque a gente não engravida. Vai carregar um peso desse na barriga? Isso é coisa para a mulher mesmo. O homem não dá conta de engravidar, não. Deus sabia disso. Deixa essa mulher passar porque elas têm honra. O idoso tem honra. Deixa o Evangelho passar primeiro. Quanto nós vamos pregar? Primeiro o Evangelho. Sai da frente do Evangelho, irmão. Por que a sua vida, a sua agenda, o seu jeito, primeiro as minhas férias, primeiro a minha reputação, sai da frente e deixa Jesus passar. Quando? Primeiro o Evangelho. Quando nós vamos pregar? Primeiro. O que pregar? Não, acorda aí, gente. O que nós vamos pregar? Por que nós vamos pregar? Quando nós vamos pregar? Primeiro. Quarta pergunta. O que pregar o Evangelho? Por quê? Porque é necessário. Quando? Primeiro. Como pregar? E o texto não é tão claro, mas tem teologia dentro dele que nos ensina, somado às outras das Escrituras, porque ele diz assim, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado. Pregado. Como pregar, Carletos? Como pregar? Vocês sabem que eu fui um péssimo aluno. Eu tomei bomba em todas as séries ímpares a partir da quinta. Sendo que a quinta eu tomei bomba duas vezes. Então, quinta, quinta, sexto, sétimo, bomba, repete, oitavo, passei, nono, não tinha, senão eu tomei bomba, primeiro, bomba, segundo, passei, terceiro, bomba, conheci Jesus e Ananda, glória a Deus, a vida transformou. Então, eu era muito burro, muito burro. Mas, eu fiz a quinta série mais de uma vez, né? Vocês se lembram, na aula da quinta série, quais eram os movimentos, as professoras não podem responder, quais eram os movimentos que o planeta Terra faz? O que sou eu? Todo mundo sabia, né? Os movimentos que o planeta Terra faz é o movimento de rotação ao redor do próprio eixo. Errei? Errei? Não, amei, irmão. Rotação, rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do próprio eixo. Tá bom? E translação é a Terra girando ao redor do Sol. Acertei? Não precisa bater palma. Rotação ao redor do próprio eixo, translação ao redor do Sol. Mas, ela roda ao redor do próprio eixo, para, e agora roda ao redor do Sol? Não. É simultâneo. Ela roda ao redor do próprio eixo e ela vai girando ao redor do Sol. E assim, dia e noite, nós vamos dormir e amanhã, de novo, simultaneamente. Qual que é o sentido do texto? Simultaneamente. Os teólogos mostram que, na soma das passagens, a forma de pregar o Evangelho, ela tem que ser querigmaticamente e martiricamente, enraizado nas palavras gregas aqui, que explicam o que é a pregação. Querigmaticamente é você conseguir explicar de um jeito inteligível para quem ouve. Martiricamente, é porque, de martírio, vai custar a sua própria vida. Então, se a gente juntar isso tudo de um jeito para nós, para a gente entender como pregar, nós vamos ter que pregar de duas formas, com a vida e com a voz. Com a vida e com a voz. Vou tentar ilustrar, tentar explicar. Porque corre o risco de, eventualmente, entendemos um pouco o que é o Evangelho, porque pregar, quando pregar, é primeiro como pregar com a vida e com a voz. Tem gente que tem uma vida de reputação alibada. O cara é crente. Ele tem uma vida moral. Então, testemunho de vida dele, crente, mas ele não fala do Senhor Jesus para as pessoas. Então, ele tem vida, mas não tem voz. Covarde. Covardia. Covardia. Tem coragem de falar. tem vida de crente, mas não anuncia o Evangelho. Covardia. Do outro lado, tem gente que anuncia o Evangelho. Fala do Senhor Jesus, mas a vida é podre. Hipocrisia. Hipocrisia. Porque está falando uma coisa que não vive. Certo? Como que tem que pregar o Evangelho? Simultâneo. Com a vida e com a voz. Você precisa dar um bom testemunho e você vai anunciando do Senhor Jesus. Não tem como fazer um só. O Evangelho precisa ser pregado com a vida e com a voz. Simultaneamente. Porque não dá para fazer uma coisa só. Se eu fosse naquela praça famosa da Itália, de Veneza, que é muito famosa e tem muitos pombos ali. Rato com asas. Tem muitos pombos lá. E tem gente que vende milho, um saquinho de milho, você poder jogar para os pombos. Certo? O que que pombo come? Milho, não é semente. Então, vamos supor que eu tenho aqui na minha mão milho e eu chego na praça de São Marco para poder chamar os pombinhos. E eu venho assim e chamo. Vem pombinhos! Vem pombinhos! Eles viram? Não. Eles não virão. Eles voarão. Eles vão ficar assustados. Mas se eu chego na praça de São Marco com o milho e venho aqui, faz na minha cabeça, não faz? Eles vêm. Eles querem o milho, mas você precisa ter a vida e a voz. Vem cá. Como que a gente vai anunciar o evangelho? Com a vida e com a voz. Não adianta você chegar assustando o amigo de trabalho, assustando o parente com esse evangeliquei seu. Você precisa entrar dentro da história da pessoa. Está tudo bem. Está em muito tempo que você está aqui, você trabalha aqui na empresa há muito tempo, você sempre quis ser bancário. Quantos anos? Você já trabalhou em quantas áreas aqui? E qual que você gostou mais? E você tem vontade de aposentar? E quando aposentar, você quer fazer o quê da vida? Devagarzinho, você vai entrando dentro do coração dele. Ele vai falar, quando eu aposentar, eu quero ir pescar. Então, o seu homem está com vontade de descansar um dia. Ele está afadigado. Você trabalha muitas horas por dia? Você é rima de família? Só você que dá o sustento lá? Você trabalhou a vida toda? Começou desde pequeno? Você vai entrando dentro da história. Devagarzinho, na hora que você vê uma brecha, uma porta aberta ali, você fala, rapaz, eu tenho a notícia para te dar. Alguém que pode dar descanso para a sua alma. Não espera a aposentadoria, não. A aposentadoria não vai te dar descanso. Ela pode trazer mais tormento para você que um avião parado de uma vez. Ele pifa. Agora, tenha alguém que pode te dar descanso para a sua alma desde já. Não precisa esperar a aposentadoria. Isso é prego o evangelho para ele. Amém, irmãos? Como pregar com a vida e com a voz para a pessoa entender? Última pergunta. Aguenta mais um aí? Última. E a gente encerra. O que pregar? Só uma pessoa. Por que pregar? Quando pregar? Como pregar? Para quem pregar? Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Na totalidade. Queridos, teve uma vez que eu estava aqui na Missão Além, aqui em Brasília, e eu fui ali conversar com um casal de missionários. para atendê-los e a missionária ela falava de Guiné-Bissau a cada dez palavras ela citava Guiné-Bissau doze vezes. Ela ia falando Guiné-Bissau, Guiné-Bissau e eles estavam com dificuldades de conseguir entrar e ir para Guiné-Bissau. Ela falava muito Guiné-Bissau, 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 Guiné-Bissau e aí eu ouvi eles por algum tempo ali e aí eu falei assim, irmãos, eu posso fazer uma pergunta para vocês? ele falou, pode, e vocês já me conhecem. Aí eu falei assim, vamos supor que uma bomba atômica, pensa uma bomba atômica, vezes cem, ela caísse em cima de Guiné-Bissau agora, Guiné-Bissau fosse engolida do mapa, sumiu, não tem mais esse país, virou um buraco ali agora, não existe mais Guiné-Bissau. e vamos supor nessa hipótese, esdrux, que você ficou viva e você é missionária, você está falando que você é missionária. O que você ia fazer com o seu chamado, querida? Porque não tem uma Guiné-Bissau para ir, né? Agora, mas faz. Você quer tanto ir para a Guiné-Bissau? Isso vai. Eu tinha que ir para outro lugar, né? Eu falei, amém, amém, irmão. Porque o sentido do texto aqui é que o chamado para a gente evangelizar ele não é geográfico, ele é demográfico. Então, é sobre lugar, é sobre pessoa. Então, quando fala todas as nações, é todo tipo de gente. É de mamando a caducando. Fala do Senhor Jesus para todo mundo, para a pessoa. É gente, respirou? Fala do Senhor Jesus. É ser humano? Fala do Senhor Jesus. Anuncia o Senhor Jesus. Não é você ir para um lugar, você ter um chamado, o missionário, você fazer isso ou não. Eu já fiz essa pergunta para vocês e repito ela hoje. Quantas, vocês se lembram dessa pergunta? Quantas sementes tem uma laranja? Entre seis a dez. Entre seis a dez sementes. Hugo. Quantas laranjas tem em uma semente? Vocês entenderam a pergunta não, gente? Tem gente que está quinta série igual eu. Estou olhando. Presta atenção na pergunta, irmão. Quantas sementes tem uma laranja? Entre seis a dez. Dentro da laranja só cabe seis a dez. Se tiver mais sementes, eu me livre, é uma melancia. De seis a dez sementes dentro da laranja. A minha pergunta é, quantas laranjas tem dentro de uma semente? Vai saber, Carlitos. Pode ter sido um pé de laranja plantado por Jesus que está dando laranja até hoje. Dois mil anos parindo laranja, laranja, laranja. Você não sabe quantas laranjas podem vir de uma semente. Por que eu quero dizer isso para vocês? Que a gente precisa pregar e eu vou encerrar aqui com vocês. Vamos supor que depois de uma noite como essa, que a gente é lembrado aqui do evangelho, estimulados a anunciar o evangelho, amanhã você dorme com Deus. Só que a vida acelera, à noite você já assiste um trem em casa e o satanás vai desvanecendo, parte da mensagem caiu pelo caminho, uma parte rochosa do coração, outra entre um espírito. Aí você esqueceu desse trem. Aí amanhã você acordou, aí você pegou o ônibus para ir trabalhar. O ônibus, aí você está com o sovaco para cima daquele ônibus lá, não conseguiu sentar e debaixo do seu sovaco aqui sentado tem uma senhora aqui. Quando é fé, a pessoa do lado dela levanta e você fala eita glória, você senta do lado da dona Maria aqui no ônibus e na hora que você está sentado do lado dela aqui, Deus flecha a sua consciência aqui e fala e aquele negócio de anunciar o evangelho para qualquer um? Você ouviu ontem. Aí você fica igual eu aqui, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, não falo, não falo. E aí ele... Como é o nome da senhora? Maria. Eu não, Maria. A senhora faz o quê? Não sei se eu encontro a senhora sempre nesse ônibus aqui, que eu pego esse ônibus aqui para o meu trabalho. A senhora vem sempre nesse ônibus aqui? Todo dia, meu filho. A senhora trabalha com o quê? Eu sou faxineira. É mesmo. E todo dia, todo dia eu estou aqui. E a senhora gosta de faxinar? Eu gosto é de lavar um vaso, meu filho. Eu pego um vaso, eu pego um banheiro, me solta no banheiro e um coque. Que eu pego aquele banheiro e te entrego a ele um prato de comida. Você pode fazer o jantar no vaso. Porque eu gosto de limpar um vaso. Eu amo fazer faxina. A senhora gosta? Limpo, limpo. Tem sujeira. Só eu sei tirar, tá? Ele está ouvindo aqui, ele fala assim, rapida, Maria, me fez lembrar de um faxineiro que eu conheço. Que ele limpa também coisas inimagináveis. E deixa também branco, branco, branco como a neve. Pegou? Ele fala, Dona Maria, Jesus de Nazaré. Tem coisa aí no coração meio da senhora que ninguém nunca vai conseguir tirar. A senhora pode esfregar aí e passar o vejão. Não vai. Mas o sangue do Senhor Jesus muda. Vamos fazer história longa, curta? Dona Maria se converteu, glória a Deus. Glória a Deus. Dona Maria se converteu. Amém. Faxineira. Dona Maria vai chegando no trabalho e ela trabalha na casa do governador de Brasília. Porque lá precisa de faxineira também. E ela é faxineira do Edita Ibanez. Só que ela era uma mulher perdida. Então, Dona Maria faxinava cantando funk. Dona Maria faxinava falando palavrão. E agora Dona Maria é crente. E Dona Maria agora pega o rodo e está lá na sala do Ibanez. Deus enviou seu filho. E o Ibanez passa para tomar um café. Ele fala... E ela fala assim... Hein, senhor Ibanez? Bom dia. O senhor está bonito com essa roupa. Olha, legal. Ele fala... Essa mulher está doida. Vai passando o dia. O testemunho dela vai mudando. Ele fala... Senhor Ibanez? Ela chega outro dia e fala assim... Senhor Ibanez, perto da minha casa tem um pé de acerola. Eu trouxe aqui um saco de acerola. Bati um suco para o senhor. Não vai trabalhar antes de tomar esse suco aqui. Pouco açúcar, tá? Pouco açúcar. E o senhor Ibanez... Rapaz, essa mulher está transformada. O que está acontecendo? Vamos fazer história longa, curta? O Ibanez converte. Glória a Deus! O Ibanez converteu. Acabou o buraco da cidade. Acabou. Acabou. Acabou a seca. Ele fez chover em Brasília. O homem está crente. O homem demitiu todos os nepotismos. Mudou. Mudou. Por que eu estou dizendo isso? Você não sabe quantas laranjas podem sair de uma semente, irmão. Você prega para qualquer um. Se esse qualquer um for usado por Deus, essa Dom Maria pode trabalhar na casa de um cara influente e ela mudar a história porque ela não seou o evangelho. Porque você, num ônibus, criou coragem de falar de Jesus para alguém. Você não sabe o que vai acontecer. A mãe de Spurgeon, quando pregou para ele, não sabia que ele seria o príncipe dos pregadores. E o homem está falando comigo depois de morto até hoje. Ele prega para mim. Então você precisa falar do evangelho para qualquer um. Porque você não sabe quantas laranjas vão sair dessa sementinha que você planta ali. Amém, irmãos? Eu tenho funcionários agora lá no interior da Bahia e conheci um indígena analfabeto que fez um poema e alguém escreveu porque ele é analfabeto. Então um indígena, um senhor analfabeto escreveu esse poema e ele me declamou lá quando eu estava lá. Eu falei, senhor Galdêncio, eu posso passar para frente? Ele falou demais da conta. Eu vou ler para vocês, tá? Senhor Galdêncio. Indígena. O nascer de Jesus Cristo foi uma grande lição. Nasceu fugindo para longe como se fosse um ladrão. Vejam só. Como é que pode Jesus fugir de Herodes com tanta perseguição? Se com Jesus foi assim, com você vai ser pior. Você se acha bonzinho. Jesus era muito melhor. O poder do homem é grande, mas de Deus é muito maior. Jesus falou por parábolas e ele tinha razão. Falou tantas coisas antigas, tanto das coisas antigas antes do pai Abraão. Quanto mais Jesus falava, o povo se revoltava com tanta perseguição. Judas ficou revoltado por Jesus ser verdadeiro. Verdade não vale nada. O que importa é dinheiro. Vamos ver do que se trata. Quero 30 moedas de prata que eu vendo meu mestre ligeiro. Os guardas se esconderam na hora do alvoroço, esperando a hora certa Judas beijar no seu rosto. Jesus foi preso e traído e Pedro chorando e escondido, sofrendo um grande desgosto. O viver de Jesus Cristo foi de momentos de aflição. Carregou a cruz pesada, levou tapa, bofetão, pagou um preço tão alto sofrendo perseguição. O viver de Jesus Cristo foi um viver inspirado. Viveu nos dando exemplo, nunca fez nada errado. Viveu sua santidade naquele tempo passado sem cometer nenhum pecado. Pilatos era sincero, mas tinha um tal Caifás. Tinha um sumo sacerdote, discípulo de Satanás. Mandaram soltar Jesus, soltaram, foi Barrabás. Oh, Cristo, rei dos judeus, você não era luz, tinha poder para curar, por que não desce da cruz? Diziam com alegria, com a maior zombaria para maltratar a Jesus. Jesus foi crucificado, preso naquele madeiro, porque era um pobre filho de carpinteiro, mas na verdade era ele, o filho do Deus verdadeiro. E fincaram aquela cruz, bem ajustada no chão, com prego, pregaram os pés, também pregaram as mãos. Jesus gritou em alta voz, acabando por nós, para nos dar a salvação. Na hora da sua morte, houve um tremor no chão, o véu do templo se abriu, não há mais separação, está tudo consumado para salvar o meu pecado que veio da tentação. Botaram Jesus num túmulo que José tinha comprado, por ser um homem de bem, um senador respeitado, e disse, é isso que temos, e junto a Nicodemos deixou Jesus sepultado. O povo daquele tempo viveu na ilusão para vigiar Jesus Cristo, precisou de um centurião que com medo se assombrou e Jesus ressuscitou deixando o lenço no chão. Acabou a brincadeira. Jesus não vai mais morrer. Ele vai vir novamente para julgar a mim e a você. Eu ensino a quem quiser, homem, menino e mulher, que é para se arrepender. Eu ensino a quem quiser.